Música Meus irmãos, a paz do Senhor! Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Conexão Teológica. É um prazer para a gente poder estar participando aqui, com você aí na sua casa, nos assistindo. Nós estamos aqui para debater alguns assuntos muito importantes acerca de teologia. E lembrando que o nosso intuito é fazer com que você tenha acesso a conteúdos teológicos, mas de uma maneira bem leve, bem simplificada, para que você entenda que teologia é necessário. E hoje nós estamos com um tema aqui muito importante, dado o momento que nós estamos vivendo. E eu tenho aqui mais uma vez a companhia do pastor Adriano Valadares, que é o nosso amigo aqui de apresentação, de bancada. Temos também aqui a presença do nosso companheiro, irmão Joás Inácio, o nosso mestre aqui nos ensinos. Então nós vamos debater um tema hoje muito propício, e eu acredito que vai te ajudar muito, porque o nosso tema hoje é falar sobre política, tá? Não se assuste que nós vamos analisar política com a visão bíblica, né? Com a cosmovisão. Exatamente, nós vamos pensar política pelo viés teológico, né? Pela cosmovisão bíblica, né? Eu acho que a expressão mais correta para nós é justamente essa. Então eu conto com o pastor Adriano, conto também com o Joás, para a gente poder falar de política. Eu sei, senhores, que toda vez que a gente fala de política, e por muito tempo, a igreja teve bastante atrás, né? Muito omissa à questão política, e parece que nos últimos anos houve uma mudança radical nesse sentido, né? Por vezes a igreja deixou de participar de questões políticas, de questões relacionadas ao Estado, por entender que era melhor a igreja não se comunicar ou não fazer participação nesse sentido. É só para a gente já dar uma levantada no debate. Como é que, Joás, como é que política e teologia se comunicam? Como é que você consegue perceber a teologia e a política se comunicando, se é que elas se comuniquem em algum momento? Eu entendo que no meio religioso há um preconceito quando o assunto é política, né? E, assim, isso se dá porque a própria igreja, o próprio meio religioso, excluiu a política dos seus debates, né? Fala-se sobre tudo no ambiente religioso, e quando se fala em política é uma espécie de tabu que sai todo mundo correndo, né? Acha que política não é coisa de Deus, né? Falar de política é quase como a fala de sexo, né? Política é algo mundano que deve ser excluído do nosso debate e coisas do tipo. Só que a gente, quando olha para a Bíblia, né, e a proposta do programa é essa, né, olhar teologicamente para qualquer que seja o assunto, a gente encontra política na Bíblia, certamente. A gente, se fosse definir política, né, é como a sociedade vive de forma harmônica, né? Se comunica, há comunicação entre as várias esferas da sociedade para que todos vivam bem. Isso é política, assim, na forma mais pura de entender o termo. E, olhando nesse sentido, e olhando para a Bíblia, o que a gente percebe é que Deus criou a política. Deus criou as esferas da sociedade, Deus criou a família, Deus criou a igreja, Deus criou o Estado. Foi Deus que fez. E a gente percebe isso olhando para a Bíblia e olhando para os exemplos bíblicos de política. Então, quem pensa que política e religião, política e teologia, né, são coisas antagônicas, está completamente enganado, a meu ver, né? Exatamente, exatamente. Pastor Daniano? Eu creio que essa questão de igreja e política, elas têm sido, sim, de uma maneira, principalmente da parte da igreja, né, que é uma certa aversão, devido o tipo de política que tem sido desenvolvido nos últimos séculos, né? Não vou falar nem últimos anos, não. É porque, como o Joás falou, seria impossível nós, que vivemos em sociedade, vivemos sem a política. É tudo que nós... Tudo é política, né, pastor? Tudo, tudo, né? A roupa que o senhor está vestindo é política, esse óculos que eu tenho aqui é política. Você vai para a área da educação, você depende da política, né? Você vai para a área de um saneamento básico, da saúde, né? E aí vai, né? O problema é que a política, ela tem sido feita, né, de uma maneira, assim, meio que ao contrário do que realmente deveria ser. Porque se nós fôssemos definir a palavra política, né, no seu contexto mais básico seria, né, o que é política? É administrar em prol da sociedade, em prol do outro, né? Só que nós temos também uma outra palavrinha, que ela me deixa com comichões, né? E eu acho que talvez seja a definição dessa palavra que eu vou falar agora, que tem feito as pessoas, de certo modo, ficar com a versão da política que é a politicagem. Exatamente. Porque a politicagem, ela já é o oposto da política. Se a política é administrar em prol do outro, do bem-estar do outro, a politicagem, a definição mais simples dela é administrar em prol de si mesmo. Em causa própria, né? Em causa própria. Então, talvez seja isso que nós temos visto nos últimos anos. E a politicagem vai usar de argumentos políticos para fazer isso. É isso aí. Ela usa a linguagem política, né, ela usa os argumentos, a filosofia política para se beneficiar disso e trazer benefícios só para si mesmo, né? E, às vezes, são essas coisas que têm nos trazido aversões, né? Muita aversão com relação à política, né? Mas o nosso assunto aqui é mostrar que a política, nós encontramos ela na Bíblia, a política, né? Nós temos respaldo para isso. Por muito tempo, a igreja não se envolveu, né? Procurou não se envolver. Eu não sei se isso se dá a separação histórica de igreja e Estado, né? Essa separação histórica de definir o que são questões da igreja, o que são questões de Estado. Mas, por muito tempo, a gente não se envolveu. Inclusive, eu já ouvi muito, e acredito que os senhores até mais do que eu, a gente defender a ideia de que política definitivamente nem era de Deus. Esse negócio de política é do diabo. A gente não se envolve com isso. Eu não tenho cisma nenhuma de dizer que esse tipo de expressão é completamente errada, né? Com os olhos na Bíblia. Esse tipo de expressão de que política é do diabo é uma expressão muito errada da nossa parte. Até acho, pastor, que a nossa política no Brasil, por exemplo, às vezes chegou no nível decadente que está justamente porque a gente deu para o diabo um negócio que não era dele. Pela falta da igreja se posicionar, da igreja orar pelas autoridades, se posicionar pela autoridade, a gente chegou num período de política decadente porque a gente entregou nas mãos do diabo algo que não lhe pertencia de fato e faltou postura para a gente. A igreja, nós temos que entender também que há uma certa dificuldade da igreja, tipo, em um momento da história, houve essa junção, esse casamento. E ele não foi muito legal também não, né? Não foi nada legal. Não foi legal não. Então, quando houve a cisão novamente, aí ficou na mente aquela questão, né? No momento que houve o casamento entre igreja e Estado, a igreja, ela não foi bom para a igreja, porque entrou dentro da igreja situações bem complexas, bem complexas. Então, a gente, a política, desde que ela é feita de maneira errada, ela não vai fazer bem de maneira alguma. Isso perde um. Exatamente. Só que nós não podemos também, como é que eu diria? Nos isentar. Isentar e generalizar a situação, porque hoje talvez nós passamos algumas dificuldades exatamente pelo fato de termos abrido mão em tudo. Exatamente. O que poucos se dão conta, né, pastor, me parece, é que esse tipo de posicionamento político é do diabo. Igreja não se mete com isso. Igreja não se envolve com isso. Esse tipo de posicionamento é extremamente político. É. E muitos não se dão conta disso. Se você questionar por que esse tipo de posicionamento, será que não é para que o controle fique só aqui? O controle... Ou lá. Geral, né, ou o controle fique só lá, né, se for o caso. Mas me parece que é o contrário. Será que não é esse o ponto de quem governa? Né, a gente sabe, biblicamente, que quem governa todas as coisas é Deus. Né, se você ler Daniel 4, por exemplo, lá no verso 17, né, Ele vai mostrar isso muito claramente, que Deus está no controle de todas as esferas da sociedade. E o governo, né, aí a gente pode chamar de Estado, né, aqui pelo menos no nosso contexto, não está fora disso. O governo também está sob, né, debaixo da soberania de Deus. Exatamente. É 4, 17 mesmo, Daniel 4, 17. E essas palavras foram ditas por Nabucodonosor, um governante, né, um estadista, né, trazendo para o nosso contexto. É, essa sentença é enunciada pelo vigilante e essa ordem decretada pelo santo, a fim de que todos os seres vivos saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e o mais humilde dos homens eleva sobre eles. Nabucodonosor está falando isso. Ele teve que reconhecer que o governo não era dele, era do Altíssimo. Estava emprestado aí. Então, teologia e política não se comunicam? Como assim? Nabucodonosor está falando. Era um imperador mundial. E ele admite isso. Não, o governo é do Altíssimo. Então, quando a igreja faz esse tipo de discurso de se isentar, né, esse posicionamento é extremamente político e, por que não dizer, antibíblico? Porque se política é todos batalhando pelo bem de todos, a igreja faz parte disso. A igreja deve ser a primeira a promover o bem para todos. Deve ser a primeira a ter esse tipo de iniciativa. Talvez seja, já foi dito, né, talvez seja pelo fato dessa isenção que nós nos encontramos na situação que encontramos hoje. Você tem um texto bíblico que diz que quando o ímpio, ele governa, o povo geme. O povo geme. Exatamente. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas devido a essa isenção ou as acusações de que é do diabo e que a igreja não deveria se meter com isso, nós estamos numa situação de que hoje nós estamos na mão de homens ímpios. Tramitam pelo congresso leis absurdas contra a igreja, contra os princípios bíblicos, familiar. E aí a gente pergunta, né, vamos voltar à pergunta. Será que nós não temos culpa disso aí também? Pastor, nós vamos voltar aqui a pouquinho, tá, para o segundo bloco. E nós vamos já iniciar o nosso segundo bloco com essa pergunta que o pastor Adriano levantou aqui, tá bom? E já já a gente volta, você continua aí ligadinho com a gente. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Meus irmãos, Pai do Senhor, nós estamos de volta aqui com o nosso programa Conexão Teológica. E o nosso tema hoje é falar sobre política e teologia. Você que está aí ligado desde o primeiro bloco, você percebeu que nós levantamos aqui alguma questão. Se teologia e política se comunicam, em suma, a gente concluiu que se comunicam e devem se comunicar. O Joás levantou uma questão aqui de dizer que quando a gente se posiciona em relação a se isentar da política, isso a gente pode definir até como um ato antibíblico, né, Joás? Porque política e teologia têm tudo a ver. A questão levantada pelo pastor Adriano aqui no final do primeiro bloco foi se a gente não está de fato na situação política que estamos pelo fato da igreja haver se isentado durante tanto tempo em relação à política. Então, essa questão foi levantada para nós aqui, Joás. O que você pensa a respeito dessa questão levantada do pastor Adriano? Eu acredito que certamente, certamente estamos no ponto que estamos porque nos isentamos. Eu só acredito também que esse crédito não deve ficar só com a igreja. Todos se isentaram em muitos aspectos, né, a população de forma geral, o Estado chega, vou educar seu filho, ah, educa aí, né, o Estado chega, sua segurança é só por minha conta, você não precisa se preocupar com isso, ah, tá, e aí nós temos 600 milhões, 600 mil assassinatos, assim, né, gente que morre a tiro, né, então o Estado chega, me dá o controle disso, 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 e a gente aceita, né, a sociedade de forma geral, como um todo, não só a igreja. Agora, a igreja, a gente está trazendo esse foco para a igreja, porque a igreja não deveria fazer isso, porque a igreja tem a revelação da verdade. Exatamente. A igreja sabe que se a política e a teologia andarem juntas, né, o resultado disso vai ser positivo. A gente não pode deixar de pontuar a necessidade dessa, que há uma separação de igreja e Estado, né, isso é historicamente comprovado, só que como a igreja é detentora da verdade, a gente possui a verdade, e a gente acredita nessa verdade, a gente precisa entender que existem alguns parâmetros que a gente precisa obedecer quando o assunto é política. Exatamente. Né, nós temos um parâmetro e os nossos parâmetros são baseados na Bíblia, então a gente, para poder fazer política, seja quem está inserido na política e é cristão, seja para escolher os seus governantes, os parâmetros que a gente usa precisam ser parâmetros bíblicos para isso. Então, a questão que eu gostaria de propor para a gente raciocinar é o seguinte, um cristão, ele deve se envolver com política? Pastor Adriano. Vamos lá. Já que nós falamos que tem ligação, né, se a teologia tem ligação com a política, um cristão deve se envolver. Nós estamos agora em um período eleitoral. São eleições municipais que estão vindo aí. E, né, eu pastoreio. Estamos pastoreando a subsede de Santa Rita de Minas. Como outros amigos também nossos, né, cada um em uma cidade. Então, assim como eu, eu creio que os outros também receberam, né. Algumas pessoas, membros da igreja, me procuraram anteriormente e falaram, pastor, eu estou desejoso de entrar na política, né, de me candidatar. Alguns como candidato a vereador, outros, né, como candidato a prefeito. E, baseado exatamente nesse bate-papo nosso aqui, foi como eu os aconselhei. E a ideia deles também é justamente essa. Se nós formos deixando, né, só na mão do ímpio, nós não vamos ver uma melhora. Então, assim, eu acho sim que o crente pode se envolver desde que ele mantém essa postura como um servo de Deus. Usando como base, né, como estrutura, como fundamento a palavra de Deus. Nós temos até exemplos bíblicos, né, de personagens bíblicos. Não podemos deixar de citar, né. Antes, né, de nós iniciarmos a gravação, estávamos falando, né, vamos citar aqui alguns exemplos, por exemplo. Eu vou tomar um. José. Olha o ambiente hostil que José governou. E o cargo dele não era pequeno. Faraó disse, olha, você é menor do que eu. Olha, ou melhor, eu sou maior do que você só no trono. Abaixo de mim é você. Então, eu imagino que leis, que determinações, né, que a administração do Egito passava pela mão de José. E o tempo passou e você vai ver que ele permaneceu, né, com uma vida digna, fazendo uma política digna, que as pessoas de outras nações, né, elogiavam. Não, lá no Egito tem um homem. E ele é diferente. Ele está conseguindo resolver problemas, né, ele é digno, é honrado. Então, eu acho que... E outra coisa, vamos lembrar de Tiago, né, o chará da Bíblia. Tiago escreveu a respeito de Elias. O contexto é outro, mas só pra gente poder pegar aquela fala de Tiago, quando Tiago falou de Elias, era um homem sujeito às mesmas paixões. Então, quando você olha pra José, o cara não era um super-herói. Ele era um ser humano sujeito às mesmas paixões e necessidades que todo ser humano tem, só que ele conseguiu se manter fiel ao Senhor, dentro de um ambiente político. E eu fico imaginando as pessoas que estavam em volta dele. Eu vou deixar aqui, vocês falam também sobre Daniel, o ambiente hostil que Daniel governou. E tanto é que quando chega lá na frente, quando Belsazar é surpreendido pela mão escrita na parede, e a rainha mãe entra e fala assim, olha, tem um homem. Aí na hora que ele manda, chama, mas tu é aquele? Pô, já tinha passado, era décadas e décadas, e o homem ainda se mantinha fiel. Então, ou seja, há sim possibilidade de um cristão se envolver, eu acho que ele deve se envolver, foi o que os meninos alegaram, pastor, se nós não nos preocupar em entrarmos, nós vamos deixar sempre na mão do ímpio. Agora, o meu conselho foi, entrou, mantenha a postura, porque realmente o sistema, ele é corrompido. Eu só quero levantar uma questão, na verdade, mais um ponto de vista, de que o fato de alguém ser cristão ou não, não significa que ele vai fazer uma boa política. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, Joás? Pode ser que a pessoa não seja cristão, mas que seja um bom político. Eu acredito que a pessoa ser um bom político está mais relacionada à vocação, eu acredito numa política para a vocação, porque a pessoa, você olha para ela, ela é naturalmente um político, né? Naturalmente você vê nela perfis de político. Quando você olha para todos os políticos, eles têm um perfil sobre aquilo que é político. Então, não necessariamente nós temos que votar, quando você vai analisar, e eu vou levantar isso aqui como questão, qual que é o critério que a gente usa para poder escolher um governante, por exemplo? Nós, como cristãos, qual que é o critério, Joás, por exemplo, que você como cidadão, não só como crente, você usa para escolher, por exemplo, um candidato seu? Essa pergunta é muito boa. Antes do Joás responder, deixa eu só falar uma coisa, um ganchinho seu e complementar. Na verdade, todo candidato tem um plano de governo. Exatamente. E pelo menos precisaria ter. Se não tem, precisaria. E às vezes os eleitores, eu acho que nós temos que parar com essa questão de votar no partido. Ah, não, o camarada é do partido meu. Esquece isso. Eu acho que a gente tem que ver a proposta do camarada. E aí que entra o que o Joás vai responder agora, com relação. Que proposta ele tem? Qual é o critério que eu escolho, que eu tenho para escolher um governo? O critério que eu creio? Vamos lá. O critério que eu deveria usar para escolher os meus governantes políticos. A gente tem que ter algumas coisas em mente. Primeiro, deixa eu só te fazer uma pergunta. Tem que ser crente? Tem que ser cristão? Não. A gente está falando de política. Isso aí não deve estar entre os critérios. Não. A gente começa... Tem que ter alguns pressupostos para a escolha. Primeiro, vamos falar de partido. O Brasil é uma confusão só nesse sentido. Então, um dos critérios teria que ser a visão do partido. O que o partido pensa politicamente, filosoficamente e filosoficamente? No Brasil, 35 partidos. Dois de direita, um de direita, outro de centro-direita. Todo o restante centro-esquerda e esquerda, extrema-esquerda. Todo o restante. Então, nós estamos falando de 33 partidos de esquerda, dois partidos de direita. Se eu tenho uma filosofia mais a este bordo, eu vou poder optar entre dois. Se for o oposto, tem 33. Aí a angústia é maior ainda. Então, talvez o partido não seja um bom requisito, um bom pré-requisito para escolher. Um bom critério para escolher. Então, vamos aos outros critérios. Como é esse sujeito que está candidato como cidadão? Porque a primeira coisa que um bom político vai ser para a sociedade é um bom cidadão. Ele vai cobrar cidadania. Então, ele tem que ter cidadania. Qual a reputação do sujeito? Não é se ele é católico, batista. Não. Qual a reputação dele? Como ele é na sociedade? Aí, esse é um bom critério. Agora, a gente falar... O pastor Adriano lembrou de José e me trouxe um pensamento que o Tiago levantou no começo da pergunta. Quando perguntou se o cristão deve se envolver em política, antes você lembrou da laicidade do Estado. O Estado é laico, mas não é ateu. Exatamente. É. Mas é laico. Isso quer dizer que o discurso político tem o seu lugar no Estado. Agora, o discurso religioso, não. Esse é o ponto. Então, quando você vê candidatos irmã fulana, aí você vai ver... A gente sabe muito bem que, às vezes, não é irmã nada. Ah, irmão ciclano. Pastor fulano. A gente vai olhar... Na ideia de abrangimento público. Não olhe como é o irmão, a irmã, o pastor. Olhe como é o cidadão. Essa diferenciação é muito necessária. Eu preciso aprender a olhar para a pessoa e entender qual é o momento, entender vê-lo como um pastor ou como um político. Se ele é um candidato e, consequentemente, ele é um pastor ou vice-versa, a gente precisa fazer essa diferenciação. Às vezes, ele tomou uma postura, embora quando você... A pessoa é um pastor e se candidatou, todas as decisões que ele vai tomar vai estar baseado naquilo que ele crê. Isso é intrínseco dele. Deveria. Pelo menos deveria. Isso é intrínseco da pessoa. Até o fato da pessoa se candidatar em um determinado partido. Porque eu sei de situações para essa eleição agora, que a pessoa não se preocupou com relação à filosofia que o partido, que ele se candidatou por ele, defende. Aí depois foi ver, estava lá entre as pautas que eles defendiam, o partido, aborto, liberação de drogas. Aí, de repente, está um candidato crente, aliado a um partido que é contra tudo aquilo que ele defende, que é a palavra de Deus. Então, ou seja... Também é incoerente. A incoerência total. Então, tem que se preocupar com isso. Então, ou seja, o cristão pode se envolver? Pode. Ele deve? Acho que deve. Porque, senão, nós vamos ficar numa situação sempre na mão. Nós estamos aqui generalizando a questão da pessoa que, mesmo não sendo crente, de repente, vamos generalizar que a pessoa não é honesta? Não, não estou falando. Mas, numa grande maioria, são pessoas que governam para si próprias. Então, ou seja, você vai deixando a situação sempre na mão dessas pessoas. E esse é o ponto da laicidade, né, pastor? Não é que não se envolvem religião e política. É que, num ambiente político, o discurso religioso nem deve estar lá. Com certeza. O livro mais político da Bíblia, que é a Esther, o nome de Deus nem aparece, cara. E o livro todo, a história toda, o enredo todo, se passa dentro do palácio. Então, é o livro mais político da Bíblia. Então, lá no Congresso, lá no Supremo, a religião não deve ser tema de nada. Deve ser tema sempre o bem da sociedade. Inclusive, nós temos visto ultimamente debates no sentido de querer eliminar, né, tirar a religião dos poderes que governam o nosso país. Gente, muito obrigado. Se nós formos esticar isso aqui, nós vamos fazer mais uns três programas. A você que participou conosco em casa, tá? Deus te abençoe. A ideia é que você seja instruído e abençoado por Deus através do programa Conexão Teológica. Deus abençoe você e a sua família.